Uma pesquisa revelou que a falta de segurança é hoje a principal preocupação dos brasileiros, superando inclusive a corrupção. Você se sente segura na rua, em casa? Muito pouco. Você já foi vítima de algum crime? Eu não, mas eu já tive pessoas que já foram vítimas. Morro de medo, mas não tenho medo. Por que a senhora não se sente segura? Ah, porque eu sou sozinha, né? Eu tenho medo de... sempre fui com medo. Realmente, hoje em dia, a gente tem muito medo de sair, de ser assaltado ou de violência. Ficar preso dentro de casa, mesmo com o cadeado, você ainda tem medo. Nessas imagens, depois de roubar o carro de um idoso em Rio Preto, três criminosos entram em confronto com a polícia militar. Depois de trocar tiros com policiais do BAEP, dois deles acabam morrendo. Já os registros de um circuito de segurança deste estabelecimento, também em Rio Preto, mostram o suspeito correndo atrás de algumas mulheres. O homem de 47 anos foi preso pela DIG, suspeito de cometer uma série de assaltos contra mulheres. Neste outro caso, ladrões mantêm reféns três funcionárias desta loja de celular. Enquanto isso, eles roubam à mão armada cerca de 50 aparelhos celulares e dinheiro. Casos que chocaram e assustaram a população de cidades do interior paulista nos últimos meses. Uma pesquisa divulgada pela Atlas Intel mostra que, em 2023, 63% dos entrevistados acham que os criminosos e os traficantes são hoje o maior problema do país. A preocupação com a segurança pública superou até mesmo a corrupção, que aparece em segundo lugar com 54,9% das respostas. Esse especialista em segurança pública explica que, em menos de 30 anos, a população carcerária do Brasil passou de cerca de 200 mil para mais de 800 mil pessoas. Ainda, segundo ele, grande parte por crimes cometidos por eles são relacionados ao tráfico de drogas. Hoje, a preocupação se volta para o tráfico de drogas porque é realmente um problema presente na nossa sociedade. Isso reflete, inclusive, no número de presos que existem no Brasil. Nós temos no Brasil e no estado de São Paulo. Aqui, por exemplo, nós temos 40% dos homens presos são por conta de crimes relacionados ao tráfico. E das mulheres presas, esse número chega a 60%. Sem contar que a gente tem também nas grandes cidades as chamadas cracolândias. Se a gente acaba com essa cadeia de viciados, a gente acaba com o consumidor. E o consumidor favorece todo o tráfico. Ainda de acordo com a pesquisa, 70% dos entrevistados acreditam que a responsabilidade do combate aos crimes deve ser dividida entre o governo federal e os estados. Segundo o especialista, o problema está relacionado a questões que são fundamentais para superar essa percepção dos brasileiros. O Brasil, ele está buscando, talvez, prendendo pessoas, buscando resolver o problema da segurança. O problema da segurança não é somente prisão. Isso também faz parte. Mas o problema, ele é maior do que isso. O problema é, ele está relacionado a outros fatores também, como a educação, como a saúde pública. Até a iluminação pública reflete na segurança pública. Eu ando assim na rua, eu ando que nem um bicho assim, sabe? Não sei nem onde que eu estou pisando, de medo de quem está atrás, quem está do meu lado. O que a senhora acha que deveria ser feito para melhorar isso? Tem mais segurança, Vi. A segurança é pouca para nós. Porque, na verdade, hoje, a maior segurança é a dos bandidos.